A 9 vem me chamando e acha que eu avistei Ai caralho, não é essa não, a quarentena fudeu com a minha cabeça O 900 está de nove feitas andando com nove minas na garu Viu o luazinho? Vrau, vrau, e a zanada desce com a bunda Viu o Nando? Vrau, vrau, e a zanada desce com a bunda Desce com a bunda deslizando pros menor Vou te catucar, tuca, não vou te catucar sem dó Vou dar chave da minha moto pra quem rebola melhor Desce com a bunda deslizando pros menor Desce com a bunda deslizando pros menor Vou te catucar, tuca, não vou te catucar sem dó Vou dar chave da minha moto Chama o teu fogo TUBARÃO TUBARÃO, CANTANDO, MANDELA, NÃO SE ASSUNTE NESSE SPORT E O GORDE, O BOLOLÓ, TÁ COVER NA ELIZASTRÁTIC E O GORDE, O BOLOLÓ, TÁ COVER NA ELIZASTRÁTIC Realizei meu sorriso de infância e fiz tudo que eu sempre quis Tô tirando onda com a ELIZ AQUI NA BIS Tô tirando onda... O-lo-lo, caralho! Vai! Tô tirando onda com a ELIZ AQUI NA BIS Tô tirando onda com a ELIZ AQUI NA BIS O-lo-lo, caralho! Vai! O-lo-lo, caralho! Vai! O-lo-lo-lo O-lo-lo, caralho! O-lo-lo-lo, caralho! O-lo-lo, caralho! O-92 tac de novecentas andando com nove né Native Garu Viu o lozinho? Vrau, vrau, e as nada desce com a bunda Viu o Nando? Vrau, vrau, e as nada desce com a bunda Desce, caboola, paranta Desce, caboola, deslizando pros menor Desce com a bunda, deslizando pros menores Vou te catucar, tucando, vou te catucar sem dó Vou dar chave da minha moto pra quem rebolar melhor Desce com a bunda, deslizando pros menores Vou te catucar, tucando, vou te catucar sem dó Vou dar chave da minha moto, chama o teu fogo do varão Tubarão cantando Mandela, não se assuste nesse spot E o Gordinho, o Bololó, tá comendo a Elis Astrate Realizei meu sorriso de infância e fiz tudo que eu sempre quis Tô tirando onda com a Elis aqui na bis Tô tirando onda Bololô, caralho, vai Tô tirando onda com a Elis aqui na bis Tô tirando onda com a Elis aqui na bis Bololô, caralho, vai E aí, novecentos Nove, zero, zero, ei Tchau, tchau.